Olá meus amores, bem vindos ao canal da Bela e Doçura Já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, se inscreve aí, tá? É muito fácil, é só clicar nesse botãozinho aí embaixo Inscrever-se, tá bom? Ativa o sininho das notificações pra ficar ligado em todos os nossos vídeos Tem vídeo novo aqui toda sexta-feira Então acompanha nossos vídeos, compartilha com a galera Vai lá no nosso Instagram, arroba Bela e Doçura Me segue lá e acompanha nosso trabalho Qualquer dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou responder, tá? Ou pode me chamar no direct, no Instagram Ou então nesse WhatsApp que está aparecendo na sua telinha Fica ligado nesse vídeo maravilhoso, super interessante Acompanha todos os nossos conteúdos, tá bom? Vamos comigo? E aí Acompanha todos os nossos conteúdos, tá bom? E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí